Semana de Arte Moderna, 1922. Colégio Vicente Januzzi, Arte. Professora Gil Correia. Quando a independência do país completava 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Suja então a necessidade de recorrer a uma nova estética. E daí nasce o modernismo brasileiro. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, acontecia no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. Foram noites embaladas por músicas, danças, exposições de quadros, esculturas e projetos de arquiteturas, leituras, poemas e palestras, entre outras apresentações. Foi organizada por um grupo de intelectuais e artistas que se inspiravam em movimentos vanguardistas europeus. Entre eles, Maru e Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Heitor Vila-Lobos e Manuel Bandeira. O evento é considerado um divisor de águas na cultura nacional por ter proposto uma arte mais livre, experimental e essencialmente brasileira. Que corrompesse com os padrões engessados e conservadores da época. Alvo de muitas críticas, a Semana de Artes Moderna só ganhou sua importância com o passar dos anos e o seu principal legado foi desprender a arte brasileira da reprodução de padrões europeus. Dando início à construção de uma cultura essencialmente nacional. Ausência de formalismo, utilização de linguagem coloquial e vulgar para aproximar-se da linguagem do povo. Experimentações estéticas, crítica ao modelo parnasiano, termáticas nacionalistas e cotidianas. E essas são as características do movimento. Sua representatividade foi muito questionada, pois o que se fez ali não foi uma arte inclusiva. A Semana de Artes Moderna não incluiu mulheres, negros e minorias sociais abaixo da elite. Muitas pessoas pobres que tinham acesso à arte não foram incluídas. Mulheres não conseguiram expressar sua voz como deveria ser expressa, não conseguiram demonstrar suas obras de arte com toda a potência que tem a voz feminina. O negro não teve seu local de fala, não teve suas obras também demonstradas. Na verdade, foi um evento totalmente branco e totalmente patriarcado pela sociedade. Sem contar o fato de artistas que tentavam incluir o modernismo brasileiro bem antes da Semana de Arte Moderna e não conseguiam, foram totalmente apagados na Semana de Arte Moderna e os que tiveram a ideia de revolucionar, de fazer a semana, foram exibidos, foram expostos, apagando totalmente a história dos antigos que vinham tentando incluir a ideia deles. Até hoje, em 2022, o modernismo brasileiro influencia no nosso cotidiano, desde o nosso gosto musical até nossos interesses artísticos. Entre essas influências, surgiu o movimento Tropicália, que marcou os anos 1960. Ele não ficou restrito apenas à música, também influenciou o cinema novo, as artes plásticas, artes cênicas, entre outros. O marco inicial foi nos festivais de música exibido pela TV Record, a partir de 1965. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina, Roberto Carlos, Os Mutantes, entre outros, são alguns dos nomes lançados nessa época. Mais precisamente, na terceira edição dos festivais de música, Caetano Veloso, Gilberto e Os Mutantes abalaram o público. Eles introduziram instrumentos eletrônicos como guitarra e baixa, quebrando uma tradição brasileira, dando a ideia de que não deveríamos imitar o que vem de fora. Na verdade, deveríamos assimilar o conhecimento a partir da perspectiva brasileira, assim como a ideia base da Semana de Arte Moderna. E você, já fez sua parte? Edição Bruno H. Silva Produção Natan S. Silva Apresentação Natan e Bruno Espero que tenham gostado. E não se esqueçam jamais da importância da arte em nossas vidas. Pensem, questionem e se expressem sempre.